Depois vem aí o dia onde Pedro e João vão ao templo, passam a Porta Formosa, existe ali um aleijado de nascença e Pedro então deslevante e anda em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Milagre, manifestação poderosa do Espírito Santo, aí ocorre o milagre, vem um ajuntamento, várias pessoas se juntam ali para ver o que estava acontecendo. Aquele homem saltando de alegria, entrou pelo templo, então, o que aconteceu? Pedro pregou, Pedro e João aproveitaram aquela multidão, pregaram o evangelho e mais quase duas mil almas ali, então, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Com os três mil e pouco, dá mais, então, de cinco mil pessoas. Olha só, uma igreja já bem grande, com mais de cinco mil pessoas já no início da igreja. Então, veja só, a igreja crescia, houve conversões de muitos sacerdotes, depois houve várias conversões de outras pessoas, imagina aí os parentes dessas pessoas também, então, foi a igreja crescendo. É claro que aqueles primeiros três mil não ficaram todos na igreja em Jerusalém, porque eles eram de outros países e voltaram para os seus países, levando o evangelho. Mas, vamos dizer que pelo menos ali, a metade, os mil e quinhentos ficavam, com mais esses dois mil, três mil e quinhentos. Então, a igreja, com mais as conversões que houveram ali no início, vamos dizer que começou aí uma igreja poderosa com quatro mil, cinco mil pessoas. Então, veja só, é muita gente. E se reuniam de casa em casa, não havia um templo para eles se reunirem, um templo grande para eles se congregarem. Eles iam às orações no templo, poderiam estar ali, mas ali não poderiam se manifestar como uma igreja. Não poderiam, ali de repente, fazer uma reunião só da igreja e deixar o Espírito Santo tomar de conta. Eles poderiam pregar, ensinar a palavra, falar em línguas, deixar que os dons do Espírito Santo se manifestassem, porque não era permitido. Então, havia o judaísmo, uma religião, e o cristianismo ali. orando ao Senhor. Mas dali ele saiu e se reuniam de casa em casa, em pequenos grupos, porque não cabia também, um monte de gente, uma casa em ninguém. Então, se reuniam em grupos. Apóstolos iam de casa em casa, visitando, fazendo os cultos. E aconteceu o seguinte. Dentre aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, estavam alguns que eram descendentes de judeus, mas de fala grega. Moravam lá. Eles eram da região ali da Europa, da Grécia, aquela região lá de Antioquia, de muitos lugares em volta de Jerusalém. E eles falavam grego, não sabiam falar o aramaico, não falavam hebraico nem aramaico. Então, eles também, esse grupo, se converteu, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e ficaram se reunindo com os outros que aceitaram também. Então, a igreja estava muito grande, os apóstolos tinham que ajudar em todo o trabalho, receber os donativos de todos. Então, veja só, era muita coisa que era arrecadada para se ajudarem uns aos outros. Todos queriam que todos tivessem oportunidade de ter o que vestir, o que comer, que todos fossem felizes. Era um amor muito grande um pelo outro. Então, tinha gente ali, como Barnabé, que vendeu até propriedade para poder ajudar esses necessitados. Então, traziam tudo para os apóstolos. Eles é que tinham que pegar o dinheiro arrecadado, tinham que pegar os alimentos arrecadados, roupos, tudo, e distribuir entre a multidão, para que ninguém tivesse falta de nada. Então, era um trabalho muito grande, um trabalho administrativo, um trabalho material. E com o crescimento gradativo da igreja, o que houve? Eles tiveram, então, a necessidade de colocar mais gente para ajudar nessa distribuição, porque eles notaram que o tempo deles estava pouco para a oração e para o estudo da Palavra de Deus. Eles já estavam negligenciando a oração e a leitura da Palavra, o estudo da Palavra de Deus. Então, quando houve ali um problema da distribuição dos alimentos, porque as viúvas que falavam grego, elas começaram a reclamar, então, que havia um problema sério acontecendo, elas estavam sendo deixadas de lado. E, então, houve a necessidade de colocar mais gente para ajudar. Isso que nós vamos ver aqui nessa lição, onde surgiu, então, o diaconato. Vamos ver, então, a parte 1, a diaconia de Jesus Cristo. Tópico 1. Significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3.1, profeta Lucas 24.19, evangelista Lucas 4.18.19, pastor João 10.11. Mas, principalmente, o diácono por excelência, Mateus 20.28. O apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usupartição ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2.6-7. Segundo a Bíblia de Estudo de Palavras-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então, nós sabemos que Jesus mostrou que ele era um diácono, ou seja, aquele que servia, aquele que estava sempre pronto a ajudar as pessoas, estava sempre pronto a ser o menor. Então, ele ensinou isso aos seus discípulos naquela ceia. E ele, então, se cingiu de uma toalha e lavou os pés aos seus discípulos e disse, vocês não estão entendendo agora, mas depois vocês vão entender. E ele disse, assim como eu fiz, vocês deverão fazer também. Significando, assim como eu, que vocês dizem que eu sou mestre e eu realmente sou, estou lavando os pés de vocês como sinal de humildade, como sinal de serviço, de prestação de serviço. Então, vocês deverão fazer isso uns aos outros depois, assim como eu fiz. Então, vocês vão aprender a servir. Vocês vão aprender que aquele que é grande no reino de Deus é aquele que é pequeno aqui no reino dos homens. Grande no reino de Deus é aquele que aqui serve as pessoas. É aquele que é escravo das pessoas. É aquele que vive para que os outros vivam bem. devem dar sua vida para Deus, para que seja instrumento de Deus em benefício dos outros. É isso que Jesus está ensinando. Muita gente esqueceu isso. O ministério foi dado à igreja para se dar. Ele entrega a sua vida para Deus e Deus vai usar para ajudar as pessoas. Não para que essa pessoa fique rica, para que essa pessoa fique aí exaltada, acima de todo mundo. Nada disso. Então, aqueles que são chamados ao ministério são os menores na igreja. São aqueles que estão na igreja para servir e não para serem servidos. Então, tópico 2. Serviço de escravo. Então, aqui a mensagem de Jesus para todos nós é a mesma. A mensagem cristocêntrica quer dizer o quê? Que nós todos temos que olhar a mensagem de Jesus. O que Jesus ensina sobre o nosso comportamento, sobre o nosso ministério. Sobre o que nós devemos fazer e ser. Então, é Jesus. Nós não podemos nos basear nos ensinos humanos. Nós não podemos nos basear no comportamento humano. Como é que se comportam os grandes no mundo? Se sentam a cabeceira da mesa? São servidos? Então, Jesus está dizendo, olha, aqui no reino de Deus, você está no reino de Deus, não dos homens. No reino de Deus é diferente. Aqui, o maior é o menor para os homens. Aqui, o maior é aquele que serve, não o que é servido. Então, veja bem, há uma contradição, uma oposição ao reino humano. O reino espiritual, o reino de Deus, ele se contrapõe ao reino material, ao reino do homem. Tem muita gente lutando para ter uma posição no reino humano, não no reino de Deus. Porque o reino de Deus é diferente. Então, seja o menor, seja aquele que serve. O tópico 3, o discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quanto da implantação do seu reino. Marcos 10, 35 e 37. Não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou diáconos. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servitoso. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja só, por que Jesus fez isso? Por que Jesus lavou os pés aos discípulos? Porque houve ali um problema. Os discípulos estavam disputando entre si quem seria o mais importante quando Jesus assumisse o seu reino. Eles pensavam no reino humano, no reino terrestre. E eles pensavam, na verdade, no que vai acontecer durante o milênio, onde Jesus vai governar sobre toda a terra. E a nação de Israel terá toda a sua terra, terra prometida por Deus, nesse período. E eles estavam pensando nesse tipo de reino. E pensando na primazia, cada um querendo ser mais importante que o outro, cada um querendo ser maior do que o outro. Então daí é que surgiu. Jesus, então, vai, retira o seu manto, pega uma toalha e vai lavar os pés deles, ensinar para eles que no reino de Deus não era daquela maneira. Eles estavam entendendo o reino de Deus completamente diferente. De uma maneira humana, de uma maneira completamente oposta ao reino de Deus. Então Jesus diz para eles que no reino de Deus eles deverão ser aqueles que servem. Deverão ser os menores. Então Deus usa aquele que é o menor. É aquele que se humilha diante dele. É aquele que se faz pequeno. E não aquele que acha que é alguma coisa, que se engrandece, dizendo que é alguma coisa, que pode tudo. E é interessante, já que eles pensavam de maneira humana, veja bem, humanamente, quem estaria à direita e à esquerda de Jesus em breve? Dois ladrões. Jesus diz para eles, olha, quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda, isso pertence ao Pai. É ele que vai escolher. Veja bem, se a visão deles era material, e se eles estavam olhando para Jesus como um homem, então, onde é que Jesus estaria como homem? Ele veio para quê? Ele veio para dar a vida por nós. Ele veio para morrer na cruz. Então, humanamente falando, quem estaria do lado direito e do lado esquerdo dele seriam dois homens ladrões que morreriam em breve. Jesus não quer isso para os seus discípulos. E ele ainda pergunta, vocês podem passar pelo que eu vou passar? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Disseram mais rapidamente, não, nós podemos passar pelo tudo que o Senhor vai passar. Nós estamos aqui para o que deve é. E Jesus disse, bom, vocês vão passar pela morte por causa de mim. Agora, está à minha direita e à minha esquerda, isso pertence ao Pai. Então, Jesus sabia quem estaria em breve à sua direita e à sua esquerda. E não era nada bom para que os discípulos desejassem estar com ele à sua direita e à sua esquerda. Então, Jesus tinha um plano, a igreja seria fundada, cresceria e ganharia milhões de almas como nós vemos hoje. Então, aqueles homens não poderiam morrer ainda, eles tinham muito para fazer pelo Evangelho. Jesus os usaria poderosamente para pregar o Evangelho. Então, Jesus explica claramente, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser grande, seja pequeno.